E vai ser enterrado hoje, às 10 horas da manhã, na cidade de Barreiros, no litoral sul, a criança de 10 anos que morreu ao levar um choque elétrico em Jaboatão dos Guararapes. Mais um caso, você acredita? O garoto encostou em um ferro onde vazava corrente elétrica na porta de casa. Em frente à casa onde Diogo José da Silva Moraes, de 10 anos de idade, residia, no loteamento Gregório Bezerra, em Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, muita gente se juntou. Tristes e revoltados, amigos e parentes não aceitavam a morte do menino, que tinha o costume de brincar todos os dias em frente de casa, lugar onde o acidente ocorreu. Como era de costume, depois do café da manhã, Diogo saiu de casa e sentou nesse batente. Poucos minutos depois, ele resolveu pegar o carrinho e a bicicleta e ir para a rua brincar. Quando se levantou, acabou tocando naquele ferro que estava ao lado do batente. E foi nele que ele acabou levando uma grande descarga elétrica. Esta vizinha presenciou o momento em que o garoto levou o choque. Quando eu fui passando aí, ele estava ali na frente. Aí ela pensou, a tia dele pensou que era uma brincadeira dele. Aí deixou ele lá no chão. Aí quando ele viu que ele realmente não estava se levantando, aí chamou o tio. Olha, Binho, onde ele está? E quando o tio dele foi ver, ele já estava virando os olhos. Aí o tio dele correu, puxou ele, levou o choque também, puxou ele para fora e tentou reanimar ele. Mas não conseguiu mais. Elisângela foi quem socorreu o garoto para a UPA de Engenho Velho. Quando eu vi ele estava caído ali no chão, que tinha levado o choque, o tio segurando a língua dele. Aí eu peguei o carro e fui embora. Direto, direto para a UPA. Cheguei lá, não demorou nem uns dois minutos, já vim à médica, né, porque até então estava com o tio, o tio estava mais calmo. A avó já estava dopada, já estava nervosa. Aí ela disse, olha, o Diogo chegou aqui já em óbito. E ela ainda afirma que os técnicos da CELP constataram que a fiação tinha sido invertida. O dono da casa disse que ligou para a CELP umas duas vezes já, para dizer o que estava acontecendo. Que estava vazando corrente o tempo todo. Que estava vazando corrente o tempo todo. O Prontidão chegou aqui e olhou para a cara do outro e fez o fio estar invertido. O que ele falou é que o fio estar invertido. Isso é falha humana. Não é falha que mexeram em contador, não. Até então está tudo legalizado. Culpa é da CELP, não é de quem mora na casa, não. Quem foi que colocou esse fio terra aqui? Quem colocou foi a CELP, o Eretorino da CELP, né? E para ver, pode olhar os quadros aí todinho, está tudo caindo no chão. Até na casa o quadro, o café por todo, vai caindo no chão. Só foi para mim porque eu perdi meu neto, né? Mais um caso, né? Mais um caso de morte por choque elétrico. Agora, olha, esse caso não deixa de ser um alerta para todo mundo pelo seguinte. A CELP informou para a gente que foram feitas inspeções lá no local onde aconteceu o acidente e foi constatado que a caixa de medição do imóvel estava sem os lacres de proteção. Ou seja, essa análise preliminar indica que o equipamento apresentava sinais de adulteração na ligação. E isso pode ter provocado o vazamento de corrente elétrica. Claro que a gente entende aí a revolta da família. É revoltante, até porque a gente vem acompanhando esses casos há muito tempo. Aliás, com esse caso, já somam-se 114 casos de mortes por conta de choques elétricos na região metropolitana do Recife há 5 anos. Isso nos últimos 5 anos são dados da ARPE, a Agência Reguladora de Pernambuco, que acompanha todas essas prestadoras de serviços, né? Como fornecimento de energia, fornecimento de água, por exemplo. Agora, isso serve de alerta por conta das ligações clandestinas que a gente sabe que existem em várias comunidades, né? Então, a CELP foi chamada, é verdade, está aí a denúncia dos moradores. Mas, ouvindo o outro lado, segundo o que a gente ouviu da CELP, havia também sinais de adulteração. Ou seja, muitas pessoas costumam fazer isso, adulterar o fornecimento de energia. Bom, o fato é que uma vida foi ceifada. Esse menino de 10 anos foi vítima da irresponsabilidade de alguém. E aqui é óbvio que a gente não pode saber quem. Mas o fato é que essa criança foi mais uma vítima, 114 vítimas em 5 anos. Fora as que a gente nem sabe, né? Fora as que a gente nem conhece. É preciso, claro, ter muita atenção no manuseio desses equipamentos. Muita atenção e também o cuidado, claro, para não adulterar o fornecimento de energia.